Tu... Tu tens... Tu comes passas e o caralho... Não. Não, não, não. Não há desejos, nem sonhos, nem coisas. Nem com a casou. Também não. Também não. Não é porque... E o teu ano tem corrido bem, não é mesmo? Na TVR, sim. Acho que sim. Ainda vou comer passas. Mas eles são cá. What up, what up? Como é que é, meu people? Estamos aí novamente para mais um vídeo. Vocês já sabem qual é que é a situação do Trapacer na Ruda dos Vintes. Yuri, fala-me bem qual é que é o movimento para hoje. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Rui. Como é que tu estás? Estou bem, dá bem. Muito bem. Gosto de ver assim. Ainda bem. Hoje temos aqui... O quê? Ainda não temos aqui nada. Temos, temos. Desculpa. Temos aqui, então, o quê? Big Brother Famosos. Bruno de Carvalho dispara. Não vim para aqui para te aturar. Mas já estão chateados lá. Isto não começou agora há pouco tempo. Começou há pouco tempo. Mas sabes que eu sou fã de reality shows e Big Brother. Eu sei que tu és aquele fã da obriga. Sim, mas acaba por ser desculpa. Porque realmente até te prende, ok? Até me prende. Ok, ok, ok. Portanto, sou fã, sem vergonha. Agora, a primeira coisa que eu vou pedir, TVI, se tiveres a ouvir, não apagues isto. Não apagues. Foi o nosso único vídeo que foi apagado. Foi quando uma vez reagimos à apresentação de concorrentes do Big Brother. Pá, se puder. Está bem, TVI. Um grande abraço para ti. Bom ano. Sim, TVI. Grande trabalho. Excelente tudo. Tudo, porra. Cristina. Grande beijinho. Beijinhos, tininha. Então vamos ver isto, não é? Vamos, pá. Estou ansioso. Vamos ver. Porque isto, olha, isto é o Leandro. Isto é o Leandro que entrou na casa já depois e olha, garipa. Lá para cima. Lá para cima. Mas eu tenho estado atento às redes sociais. E puta, há uma merda aí que o Leandro eu não sei também. Porque eu, pá, felizmente o meu puto está a jogar Last of Us e não vejo o Big Brother. Pois, estás a ver um jogo bacana. Mas vejo nos Twitters e nessas merdas assim. Acabei de a gente a falar do Leandro agora, de repente. Oi? Pois, pois, pois. E vais perceber porquê, acho eu. Vais perceber porque há atitudezinha. É para o mau. É para o mau. É para o mau. Na minha opinião. Cabrão, pá. Vamos lá, vamos lá. Posso? Não interessa nada do que é que estás a dizer. É aqui que fico toda a gente... Com a tua estratégia que não me interessa nada do que é que estás a dizer. Isto é para o Leandro. É aqui que fico toda a gente, claro, tudo. De ligação à produção. Bola. Estratégico à produção. Bola. E mentir. Porque, pelos vistos, o Leandro disse... Eu, por acaso, não vi a esta parte também. Não vi o que é que ele disse. Mas cálculo que tenha sido que ele e o Bruno Carvalho e a produção... A produção tem... Tem... Está a levar ao colo. A merda dessa tem... Tem coisa. Mentir, usando a produção... Mas a TVI não fazia isso, porque a TVI é ótima. É ótima e... Porra, adoramos a TVI. É o único canal que eu vejo. Sim. Tens aqui uma coisa no lado. Tá, opa. Isso, já foi. Já. Não sei o que é que é. Acabou por ir para a minha boca e estou comendo neste momento. Ok. Estar a fazer distal neste momento do que estava no canto da minha boca. Diz-me sim. Estava a sentir agora aqui. Ao contrário do Leandro, parece que o Bruno Carvalho está a ganda bacana ali dentro. Foda-se que se foda tudo e tudo. Costuma dizer, mas o gajo parece ser bacana do caralho. É isto. É isto que está a acontecer. Ok, só ponto. E estava bem o ambiente na casa. Até chegar o... Mas depois chegou este. Ah, ultrapassar... Já ultrapassaste, já ultrapassaste limites. Sou. Sabes o que é que sou? Já. Sou mais velho que tu. Então não tenho que te aturar. É, prima. Nhan-dum. És o quê? És o quê? Então... Sou... Puto. Foda-se ensinar a me respeitar... Claro. As pessoas mais velhas. Claro. Não é? És o quê? É uma questão de educação. Ah, prima. Também vou dizer uma cena, prima. Não vim para aqui para te aturar. E, sobretudo, para dares a entender... Vou levar contigo. Era preciso que teres algum interesse. Mas não vens para aqui... É que eu riso. Aí é o Bruninho. Vou dizer ao Bruninho. Vens para aqui. Oh, não! É isso aí. Foi o riso. Estás mancomunado com produções. Porque aí vamos entrar noutro campeonato. É. Porque todos nós deixaram de fora. Todos nós. Todos nós temos família. Todos nós temos pessoas. Parece um puto. Um puto a... O que deixaram de fora? É. Puto. Espera aí. Está a sair bem da informação. Posso só passar para trás também um bocadinho? Isto também é curto? Pois, isto é curtinho. Ele está... Foda-se. Ele está... Uma falta de respeito aqui enorme, não é? Certo. Pronto. E o Bruno Carvalho. Bueda-se sereno. Porque é assim. Ele é um homem com experiência. Ele sabe o que é que está a dizer. E sabe como é que há de falar, não é? Ele tem... Teve que ter... Tem esta escola, pronto. Certo. O outro está a levar um bailinho. E o Nuno Amensá. A rir. Está só ali do lado a mandar aquela graçola, não é? E pipocas. É doido. No outro campeonato. É. Porque todos nós... Deixaram-me fora. Todos nós... Todos nós... Todos nós temos pessoas lá fora. Todos nós temos pessoas lá fora. Sim. E esse tipo de mentira, não. De resto, faz o que tu quiseres. Porque, para mim, desde o primeiro dia que entraste, que é igual ao litro o que tu fazes. Igual ao litro. Usares o nome da produção, não voltas a fazer. Nem usar o nome da produção... O quê? Igual ao litro? Tens é que tem parabrisas. Cá a água está a bater. Ai, Leandro, vou dizer. Estavas tão sossegadinho dentro do carro a fazer vídeos, Leandro. Ah, tão melhor, Leandro. Olha para esta carinha. Leandro que recentemente não foi ao Natal dos Hospitais porque o inseriram lá num horário que os... que os... cantavam Pimba. Ele não é Pimba? Não, não. Não, senhor. Isso é uma falta de respeito para mim. Não foi porque... É choque. Mas ele canta música... Ele diz que é romântica. Não é Pimba. É romântica. Ah. É que ele também diz que eu vi de outra vez. Estava a ver o Pimba. Eu adoro estas belas. Eu adoro isto. E... Estava a dizer não sei o quê. E o gajo disse... Ah pá. Se meterem comigo... Eu rio-me. Eu rio-me porque eu sei o que é que eu sou capaz de fazer. Portanto, eu rio-me, pá. Eu nem vou fazer nada. Eu vou-me rir. Porque eu sei que se eu tocar... Porquê? Porque eu pratico artes marciais e essa merda. Porque é um campeãozinho. Estás a ver um campeãozinho. É um campeãozinho. É um campeãozinho. Desde o primeiro dia que entraste, que é igual ao litro o que tu fazes. Igual ao litro. Usares o nome da produção... Não voltas a fazer. Nem? UUUUUUUUUUUUUU! É porque tu dizes. Garanteu. Tu não garantes nada. Tu não és rigorosamente nada. Garanteu. Garanteu. Tá falado. Agora pode falar. Tu não és rigorosamente nada para garantir nada. Tu és apenas alguém que chegou aqui para limpar o que deixou lá fora. Apenas isso. E tu? Quem é que tu és? Quem é que tu és? É que eu acho que o Bruno até está a conseguir fazer isso, precisamente. A limpar... Pá, agora... Eu não tinha... Do bocadinho que estou a ver agora, e do que tenho visto assim... Vai... Sim, pá. Parece ser só um gajo que se está a cagar. Exato. Ele está a fazer de propósito para limpar alguma coisa cá fora. Não parece. Não me deu a entender isso. Deu-me a entender que ele está-se a divertir mais que os outros todos. Estás a perceber? É isso. Agora, este boneco... Ei, abrimasse. Vou-te dizer uma cena, primo. Mantém. E acho que já tem... Também houve polémicas de bater na mulher e o caralho. Mantém. Vai para o Natal dos hospitais, mas é para a plateia, primo. Não é bom ao pau de se achavores. A sério, mano? Não. A conversa... Aí. Apenas isso. A sério, mano? Não. A conversa... A conversa não é contigo. Nada. Contigo? A conversa não é contigo. A conversa não é contigo. Estás a falar com o Nuno? Homem! Sá. A conversa não é com o senhor. Pá, no mínimo dos mínimos. Digo eu. Desculpe, Nuno. Não estamos aqui a debater. Não, não... Não é... Não é chamar-lo velhote também. A conversa não é contigo. Ai, primo. Mas eu curti do Nuno, pá. Por isso é que, de vez em quando, de vez em quando, há estes bacanas que levam assim uma carambolas ao matas de trão. A sério, mano? Não... Exatamente. Se alguma vez eu falava assim para o... Não. Para o Nuno ou para qualquer... Nunca. E depois de uma observação destas. Tipo, foi... Ele levanta o pé e ele está só a dizer... É sério. Mas estás a buscar essas merdas. Senta-te no sofá. Estás ali a flutuar... Exatamente. A conversa não é contigo. Não, não. Eu falo quando eu quiser a mim. Pronto. Como ele também me chamou aqui burro... Isso eu não ouvi nada. Ah, pronto. 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 Chamei-te burro. Pronto. 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 Rolando. Sim, pá, são cenas diferentes. Já na duxão. E tens. E tens. E tens. Eu tenho... Por isso é que estou te a ofescar. O campeão, pá. O campeãozinho. Estou-te a ofescar? Estás a ofescar? Estou a ofescar ninguém, Leon. Honestamente. Diz lá. Por isto é que... Deixa eu falar que eu estou aí. É um amigo, mas eu conheço que está alunado. Ela se tem escala. Não te conheço. É perigoso. Que é perigoso. Não me conheces. Que é perigoso. Estás a ver o tipo de campeãozinho? Isto é, imagina, isto é um miúdo de 12, 13, 14 anos, num corpo de 30 e qualquer coisa. É o que está a acontecer. Se quiser, não voltas a falar no nome da produção. Avise-te. É muito bom. Muito bom, primo. Este faz já com o caralho. Este faz já com o caralho. Pois há aqui outro vídeo que também temos para mostrar um bocadinho. O Leandro também gosta de meter a lareira, a chama e estamos a mandar a sandália só para ver. Sim, que eu tenho visto. E aquilo estava só a ser... Deixa ver o que é que o Bruno Carvalho fez esta vez. Deixa ver o caixa que parece um morto-vivo a andar. É engraçado. É engraçado. Eu vou dizer. O corpo dele está no big barato. Mas a alma não está. O caixa anda só lá. Está só lá. Está só assim. E o Jardel, pá, que joga pior à bola do que uma que está lá, que é a Liliana, que joga para caralho. O Jardel está o extra. O Jardel dá-me a sensação que tem o João Pinto dentro dele. Ele tem a barriga assim. Já, pá. Estava só a ver, porque estava a achar graça. Merda, estás a ver. E agora entrou este gajo e começou-me a meter... Poxa, pá. Que ele deve ver. Ele deve ser rapaz de ver reality shows e Casas de Esquerda. Depois entra ele para lá e pensa que isto é que... E pensa que é assim que funciona. Exatamente. Ah, tem que arranjar conflito. E sabe que o Bruno Carvalho é que... Pá, honestamente, acredito que ele no fim chega ao pé do Bruno Carvalho, que está fora e eu creio, pá, desculpa, vamos a ser, foi para criar conteúdo. Espero que sim. Para mim só faz sentido assim. Nem que fosse para criar conteúdo nem coisa nenhuma, falava dessa maneira. Assim, dessa maneira, não. Nem para ele, nem para o Nuno, nem para... Não é? Notas ali. A ver um debate, tudo bem. Agora, a falta de respeito é que já é... Pronto. Por exemplo, a minha opinião é que... E mais uma vez eu vos volto a alertar. Atenção. E a TVI, por favor, não nos... Não, sim. Adoramos TVI. Adoramos. Adoramos. Um dia, se quiser, a gente está lá na gala ao pé do Flávio e da Pipoca. Vamos ver eles todos. Se quiserem, também mandei agora. Força, TVI. Grande abraço, TVI. O jogo começou. Quando tu entrou, o jogo começou. Amigos, eu não estou aqui para passar tempo. Eu estou aqui para me divertir e jogar. Eu sou uma peça de xadrez. És uma peça de xadrez. Tu gostas de xadrez, não? Não gosto. Por acaso, no xadrez há o cavalo. Gosto bastante. Algum burro. Não há burros. Não há, não há. Não há espécie de xadrez nenhuma. Também. Há o rei, que ele claramente pensa que é, mas não é. Tu nem servias para pôr a cena do xadrez em cima que no tabuleiro... O tabuleiro. O tabuleiro. Não servias. Não, não, não. És um rapaz que treme muito. Eu já reparei. É um peão. Ele é um peão. Mesmo assim. Não sei se... Quais mais mandar fora? E eu pego-me se joga a xadrez. Tenho medo, pô. Olha, não há mais. Não esconde nada. Quando estou a falar a sério, estou a falar a sério. É este tipo de pessoa, pá. É este tipo de pessoa, pá. Foda-se, pá. Amigos, eu vou dizer, eu não estou aqui para não sei o que, não sei o que mais. Eu não estou a falar a sério. Estou a falar a sério. Pá, foda-se. Estas frasinhas de merda, sabe? Vou-te já dizer. Pá, vem para aqui. Vou-te já dizer. Vou-te comer e vira. Ih, tens muito fixe. Dás-me a entrada no police. Não, meu. Eu venho para aqui para destruí-lo. Estás correto? Tu! Peça... Destruí-lo, ó Bruno, não é? Calculo. Pá, não faço ideia, só sei que é petido. Vim aqui para uma afirmação mesmo... Vim aqui para destruí-lo. Ya, boneco. Burro! Foda-se. Não me vem a mal? Vim aqui para destruí-lo. Não é pessoa. Ora, amanhã. Vemos um copo. Olha, estás fantíssimo. Porquê é que estás a rir? Tu tens a ser, não? Não tens a ser, não é? Mas eu acho que eles estão todos a rir e todos a rir. A gozar, pois é. Era o caixa que estava a rir. Não sei, não sei. Pelo menos sabe. A gozar, o caixa sabe-se rir. Sabe, sim. Ele sabe. Minha vida inteira foi uma compulsão. A minha vida... Estas frases, desculpa. Eu até vou ficar os olhos... A tua convicção deve ser contra ti, não é? Sério? A tua convicção deve ser contra ti. Para tu ser dinheiro. Exatamente. O presidente Ronaldo disse uma vez isso. O presidente Ronaldo disse eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Pois, mas... Eu sou o melhor, mas ele é o meu trabalho para ser... Ouve aqui... Esta senhora... Foi esta. Esta senhora... Que é a Laura, não é? Acho que sim. Ela disse... Mas ele é mesmo. Mas ele é mesmo. Quando se é, pode-se dizer... Que... Que se é. Exato. Eu sou o melhor. O da cada chugrante. Aquele... Eu sou o melhor. E eu trabalho para ser o melhor. Não. E ela disse... Ele trabalha. Ele trabalha. Ele... Ele... Eu acho que, por exemplo... Este programa só se faz... Todos nós temos o canal. Todos nós temos o jogo. Oh, Leandro. Agora desceu. Estou lá dessa. Também. Numa equipa, há 11 jogadores. Ai, que caralho. As leis que dão é... Joga para ali. Joga para ali. Joga para ali. Porque tem sempre o melhor. As leis que dão... Eu vou tanto dizer pão, pá. Pois não, pá. Tu és burro como o caralho também, pá. Sou o mesmo. Eu vou ter que cortar esta parte. Exato não, cara. Porque existem 11 jogadores. E a equipa faz de todo o staff. Não é... Já está a falar do staff. Já não é do jogador. A equipa faz de todo o staff. Isso é o melhor que tem. Existem 11 jogadores. E isto há leis. E não é só o melhor. Ainda há bocado estavam a dizer que... Ai, pá, foda-se, pá. Porquê é que meteste este gajo à frente? Eu preciso depois também. Qualquer coisa. Não só de um. Nós somos aqui, 3 jogadores. Isto é a pessoa de acabado. Nós somos 3 jogadores. Eu não vou jogar sozinho. Eu vou precisar de tico para jogar. O que sabe ela para jogar. Ela vai precisar de me ajudar. Estes canais estão para isso. Tens que ouvir mais e não falar tanto. Mas olha, só me ouvir, não vi. Isto é pequenita, não é? Ela é pequenita de tamanho. De tamanho ela é pequenita. Eu acho que é um bom conselho. Pois é. Um bom conselho. Imagina. Ouvir mais e falar. O que é que ele responde? Sobretudo a falar menos. Isso já sou eu que acho que é assim. Tens dois ouvidos e uma boca. Se claro, às vezes é melhor usar dois ouvidos. Pois. E menos a boca. Não percebeu se o pessoal está a rir. Eu acho que é mais. Estou fora daquela boca. Eu não sei quem é. Mas espera aí. Espera aí. Quem é este cara? Ah, aqui. E também não foi chamado. E também não foi chamado. Como é que é que é que é que te chegaste? Tipo, as audiências estão muito mais. Vai lá salvar. E não tem desculpas. Vê se tiver mais contas. Mas não tem. Leva lá para o pé disso, achou? Sim. Mas não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. A mim não ouviu. Ah, já está. Já está. Já está. E está bem. Está bem. TVI. E aí. A provoca é limpa. Que vídeo excelente. Assim que sair daqui vou ver a TVI. Exatamente. Pronto. Olha quem guardámos aqui. Fiquei igual. Só para... Para desanaviar um bocadinho, não é? Podia desanaviar. Isto foi muito bacana. Quem viu isto foi bacana, não foi? Vamos ver. Posso? Eu curiosamente tenho visto, mas nenhum destes vídeos eu vi. Na verdade, não vi nenhum na televisão. Em que estava o Leandro e aquele senhor e o Bruno de Carvalho. E estavam a falar numa boa. E o Bruno de Carvalho a explicar o que é que se tinha passado na academia e como é que o trataram. Caralho. Pá, normal. Está ali. Ele precisa de falar com pessoas também. Este boneco, o Leandro, vira-se por aí. Sim. Se quiser, se eu destruia-te. Tipo, eu posso ficar em cenas que põe-te aí em brasa. Eu aí vi logo. Tipo, foda-se, primo. Tu também não és boa pessoa. É isso. Não és boa pessoa, primo. Tu vens com maldade. Estás com maldade a falar com o senhor. E foi o que eu entendi. E como ele entra depois, deve estar tipo, não, vou entrar, vou mesmo rebentar com aquela merda toda. Já. Isso foi o que eu entendi. Mas acho que não está a resultar muito. Ei, bem bom, duas da manhã. Ei, bem bom, três da manhã. Ei, bem bom, três da manhã. Ei, bem bom, cinco da manhã. Ele foi presidido do suporte. Ai, eu quero pensar o que virá depois. Chupa. Vens, bom. Cadê o Bruno? Não, pô. Põe-se mesmo uma alface, pô. Oh, pô. Este gajo é lindo, pá. Não dá, pá. Não dá, pá. Que sepique estamos aí. Ai, ai, estamos aí muito a forte. Tá, então temos que acabar isto. Ai, apá, foda-se, mete-se só, mete-se. Só há uma almas, olha. Lá, tu ainda vai ser cantor. Não, não pode ser. Olha, ainda te vou ver nos tubos de Portugal. Calma, calma. O que é 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 a minha cara. Olha a minha cara. É essa altura do break dance. Break dance. Break dance, não é? Break dance, brum. Fazia a minhoca. Qual minhoca, amor? A minha cara é metade. Olha o caralho. Pôs-me na moda e ela disse, estás muito em moda? Estás muito em moda? Agora faz pretos. Pretos. Mas acho que os gajos ficaram a ser as malas e depois tiveram a ficar... Não, 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 não. Não, não, não. Bro. E está conseguido. Olha, está conseguido. Aliás, a meia, a meia é que devia ser bem um choque, rosa choque e branca. Ai, ali, pô. Branca. Branca. O que é que é isso, caralho? É que estão a faltar aqui. Branca, foda-se. Estava a faltar aqui, pô. Tem até o símbolo, mas não é visível. O quê? E tem outras brancas com doibas listas, assim. Digo sei de que cora. Pretas. Acho que é esta que joga para caralho à bola. É. Bora. Bora. Joga mais com o Jordan, então. Não, não, não. É isso, exato. Vou pôr o boneco total. Ai, é o que é isto? Ele está bem da fia. Vou pôr o boneco total. Ele está bem da fia. Ele só quando se põe a falar mal do Benfica e o caralho é que eu, pronto. Mas, de resto... Tá, mas vamos. Tem algumas boas coisas a choque ou uma coisa não. Não é a vossa choque, mano. Não, acho que não, mas espera aí. Há duas horas, sensivelmente. Ai, é lindo, pô. Obrigado. Olha, obrigado, pô, que eu já estava a ficar nervoso com o... Obrigado, TVI. Obrigado, TVI, por nos terem facultado... A hipótese de... A hipótese de reagirmos. Estes vídeos, pá. Sem que apaguem. Exato. Sem que apaguem. Por favor. TVI. Ah, pá, lindos, pá. Eles são tão lindos. TVI, tá? Um projeto enorme. Do caralho, pá. Eu adoro todos os programas. Ai, é, puta. Obrigado, Bruno Carvalho, pá. Por favor, mandem aquele gajo com o caralho também. É, pá. Não devem mandar, não. Não é porque eles gostam é disso. Só gostam é disso. Olhem, pronto. Ah pá, temos duas coisinhas para dizer. Diz, diz, diz. Que é... O vinho de trapassar está juntado. Vamos repor o stock em breve, muito em breve. O pessoal tem perguntado, aqueles três ou quatro. E, pá, estrangeiro, em relação ao vinho... Não enviamos para o estrangeiro. Roupa sim. Aliás, tudo o que é... Roupa... Roupa, chapéu, vai. Agora vinho... Não pode. O motivo... Pá, podemos dizer o motivo que é... Não nos garantem que chegue lá intacto. Não vale a pena estar a correr o risco. Sim. Para a gente também não... Estragar. É, a gente não estraga. Vinhos não se estragam também. É só isto. Pá, é chato. Desculpem. É isto. Um beijinho grande para todos. Pá, teve aí. Acima de tudo, pá. Que adorado, teve aí. E... E é isso, Tininha. Um beijinho. Um beijinho, Tininha. Pó, caralho. Mas isto temos em todas as vidas, não é? Pois é, não é para vocês. Não. Não é direto. Vá. Hoje temos aqui o quê? BroaTV. Qual foi o mínimo tempo que duraste na cama? Pessoas mais novas ou mais velhas? Pá, se vocês preferem rapigas mais velhas ou mais novas? Mais novas. Mais novas. Mais novas, já. Primeiro, acho que vou vos dar uma cena. Não há como uma graúda também, primeiros. Pá, 5 minutos. Meste meia hora. Meste meia hora. Meste meia hora. Meia hora. Meia hora. Meia hora ao caralho. Não. Por isso é porque tens mais novas. 5 minutos é verdade. É verdade, foda-se. É o tempo numa faixa. 3 minutos. Não é bom. Não é bom. 3 minutos. Porra, é. Não é bom. Também queixas-se por tudo. É para a foda-se. 25 dá para boeres. Diria... 20. 20 minutos. 20. Mínimo. O quê? Batei-me uma pinheta. Mais novas, caralho. Mais novas. Mais novas. O quê? 20. сложouuhu unscrew sure. Com equipe! É o mais em serval. Forneige!